Conça, se marcou a Alemanha, ela conça Seu trabalho, a Alemanha, a Alemanha Conça, já devia vir a Alemanha Conça, esse calor a Alemanha Conça, conça, conça Seu trabalho, a Alemanha Conça, se marcou a Alemanha Seu trabalho, a Alemanha Seu trabalho, a Alemanha Seu trabalho, a Alemanha Comça, se alcance Seu trabalho, a Alemanha Deeper, deeper, you gotta go deeper Timber, washer em tran esfria Checker boesi bagger é la contempt Checker boesi bouton ba a série Checker boesi bouton le attore Checker them Egba Vega Soap Coleman Checker m �b zubakayor e Soap Frances Checker boesi Check it, check it, check it. Cheque, 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 cheque Cheque Oito Oh oh Oito Boa, 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 boa Boa, boa Salié, salié Cheque, cheque Cheque, cheque, cheque Oh, boy Cheque, cheque 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri